2, 3 Olá pessoas! Hoje eu estou com pessoas maravilhosas Maravilhosas aqui nestes vídeos Que são Erika Rosa Amanda Ruani E Gabriel Borba Que já apareceu aqui no canal E hoje a gente vai gravar um vídeo muito let's go, descontraído Que é o seguinte A gente vai tentar imaginar, supor aí Como que é a piroquinha dos famosos De acordo com emojis Do WhatsApp, do celular, enfim Tá, vamos lá, primeiro famoso Primeiro famoso Que a gente vai analisar É o Gugu liberado Eu quero cantar na piroca do Gugu Ah, eu quero a Trina É, pra mim não tem o que não é Pra mim É a banana, é a banana Quanto bom a banana Mas eu gosto da banana nanica É Pra mim é o amendoim É biquininho enrugado Não, pra mim é banana nanica Bem clarinha, murchinha Aquela que tá colada Banana nanica Tá, amendoim, banana, banana Nanica 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 Coloca o Nanica Agora, Federico De Vitt Uh, quero Federico Acho que é bom Federico, se a gente tivesse de Latrina É berinjela pra mim Ele é gordinho Não consegue pegar com a mão Tem que pegar com as duas Ai, pra mim é uma cenoura Bora Pra mim é uma cenoura Comprido e magro Eu Eu vou de berinjela Mas uma berinjela não tão grande Eu vou de cenoura É, ele é gordinho Mas ele não é gigante Que nem a berinjela Eu acho que é banana É assim, é tamanho perfeito É bom de botar na boca Ah, eu botaria na boca Independente de qual vinte e cinco que fosse É verdade Titi Tiaguinho Tiaguinho, gente O que vocês acham? Berinjela Sabe o que eu acho que ele não é de berinjela? Eu acho que é um pão O pão cassetão Ou de madeira Não, não é questão Ou de madeira Pra mim ele tem um cabeção Mas um pouco fino E não tem esse emoji E o cabezinha Eu acho que é pão Então, de emoji eu acho que é cenoura Mamadeira e berinjela Pra dizer cenoura Eu acho que é mais grossinho Cenoura A gente não sabe o nome do cabezinha Ele é o Thor, né, gente O Thor Milho, pra mim ele é milho Tá bom Loro Loro, amarelo Pra mim é um cacetão Pra mim ele é um cacetão bem grande Assim, com essa rosada Não é grande, gente Pra mim é pimenta Não Tem fininho na ponta Não Pra mim é aquele cara que são Pintão, coção Veiúda Ele é um copos de mar Um sacrão pesado Ele é grande daquele que não pega com uma boca Ah, esse aí, meu Deus Maluma Passa na tela Deixa em 5 minutos Quero Batata doce Por que ele é fixe? Pra Trina Pra mim, Maluma é batata doce Pra mim, Maluma É grossão Berinjela Berinjela Pra mim, Maluma é o camarão Porque dá a volta, eu acho Ó, Trina É gigante Dá pra ele rolar no pescoço Dá pra fazer um colar de piroca Dá um colar de piroca Dá grossão, assim Ele sai pela voz Aquele que dá a entrada Ele força Diz a que veio O Gabriel O Gabriel O Gabriel O Gabriel vai sair do vídeo A portuguesa O Gabriel vai ser censurado, né menina Esse eu quero Drake O Drake É berinjela Drake Berinjela Batata doce Batata doce Batata doce Vem que é pintão O Drake eu acho que é berinjela, mamadeira e milho É uma madeira que eu quero tomar São três É uma madeira, bem leiteira É uma madeira 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 O Drake eu acho que é todos É, eu acho que ele é uma madeirona É uma madeira É uma madeira É uma tora Não tem tora de emoji Eu achei que fazer um emoji pro Drake Exatamente 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 Davi Sabag Ah, esse aí Pra mim ele é uma banana rica Eu acho que é banana rica Banana rica Pra mim é uma madeira É uma madeira É pintão rosa Aquele bem loirinho Aquele bem rosinho assim que tu pega Gabriel, tu não precisa fazer um Que parece que tu tá excitada Na verdade tu tá Eu tô No fundo Bah Hi The Weekend, beleza Hi The Weekend, beleza O do The Weekend eu tenho certeza que é essa batata doce Será? Tenho certeza Eu acho que eu vou na banana caturra Não a Nalika caturra O legal é que a gente tá especificando com a banana Ou no baguete Eu acho que eu vou de baguete Eu acho que é baguetão Tu não consegue pegar um baguete numa mão só Tu pega as duas Por isso que eu vou no baguete Eu vou no baguete sempre E o baguete Eu vou no baguete Eu vou no baguete Amei que faz boas risadas O baguete, tu pega o baguete Tu não sabe o que tu faz Tu não sabe o que tu faz Tu não sabe o que tu faz Tu te perde Harry Styles Harry Styles Camarão Camarão Ele tem uma ideia de ser muito louco Não, o Harry é banana É banana O Harry eu acho que é uma pimenta É, não é banana É, o Durame ele é bem fininho Pensa assim ó Fino Não, esse é pequeno Não, mas deve ser a finurinha dos meus dedos Ah, a finurinha do meu dedo né É uma banana O dedo é menino O dedo é menino O dedo é menino Tá, pimenta Banana com... A caturra que é a pimenta? Nanica Banana nanica Agora sim Try Chivan 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 O Try é nandoim Ele é magrinho né Não tem como não ser Ele é magrinho Ah, ele é palitinho Não, o Try é palitinho Que quando você vê... Pra mim ele é cenoura Eu acho que ele é beterraba Pois é Tem aqueles magrinhos que olha assim o pintão Eu acho que ele é bem ligela Como é que ele é? Ele é muito magrinho Tem os magrinhos que você sabe como não desequilibra É É sério Olha o tamanho da boca Aqui ó, tu já vê Pra mim ele é cenoura Pra mim ele é... Porque ele é bem fina É bem munchella Tem uma chave aluim Pra mim é pintão Pintão também Cenoura Cenoura fechou Esse aí pode ser... Esse aí pra mim pode ser qualquer coisa que eu pego agora Cacete... Pão baguete É baguetão Acho que esse é baguete Baguetão com salame Tem um taco de beisebol né? Mamadeira dá vontade de chumas Taco de beisebol aqui ó A gente não falou... Pra mim é mamadeira 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 É baguete É o baguetão que tá na cara Pra mim o ideal de todos aqui é madeira Quando eu falo que é mamadeira ou baguete Mamadeira é tu mama É, tu só mama Menos de todos Raul Gil Chegou o amendoim Chegou o amendoim Ai... Raul Gil é amendoim Amendoim Eu acho que Raul Gil é amendoim 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 Pequenininho 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 Pessoal então é isso Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram deixe seus likes Se inscrevam no canal Ative as notificações no sininho Pra receberem vídeos em primeira mão Me sigam nas minhas redes sociais Que é Nicolás Machado Com dois C em todas elas Nicolás Machado com dois C em todas elas E até o próximo vídeo E não esqueçam de comentar como Deixem sugestões de próximos vídeos Pra gente ver aqui em baixo E comentem aqui em baixo Qual que vocês acham que é realmente aquele emoji Fala o nome do artista e o nome do emoji ali E qual de nós quatro foi o melhor de todos nos outros E qual vocês acham que mais acertou Qual que vocês acham que mais acertou nesta competição E até o próximo vídeo Tchau